Fala gente boa! Sala de prosa, um programa para impulsionar a sua vida. Você sabe, hoje nós vamos continuar sobre as lutas do pastorado no começo. Você não viu antes não? Então vai lá, ó, vá. Olhe lá, que aqui nós já estamos no segundo tempo. E adiante, vai embora não, que nós estamos voltando. Oi gente boa, estamos aqui, continuando aqui com essa figura ilustre que é o reverendo Milton Ribeiro, pastor da igreja. Jardim de Oração lá de Santos. Ó a sustância do nome, Jardim de Oração. E essa lenda preciosa aqui que é o mestre Hernandes Dias Lopes. É um privilégio estar aqui com você, meu santo. Louvado Senhor de Deus. Reverendo, a igreja pode ajudar o pastor novo assim, abespinhado, difícil, inseguro. Como é que a igreja ajuda? Os crentes ajudam? Na verdade é uma via de mão dupla, viu Gerê? Porque às vezes tem alguns colegas, e nós mesmos, na ingenuidade, na inexperiência, a gente quer chegar e consertar tudo de uma vez. Acha? Acha que pode. É que está tudo errado, né menino? Não, aí é difícil. Mas isso é próprio da juventude. Mas como disse uma vez, eu estava lá no Mackenzie, na época era o vice-presidente da República, Marco Maciel, e o reitor falou, olha esse meu vice-reitor aqui não para quieto e tal. Aí ele pegou no meu braço e disse assim, juventude é uma doença que passa logo. Eu acho que é uma sustância, né menino? E a gente se espera que não passa tão logo assim também, né? Então, em toda fase é linda, né? A infância, a adolescência, a juventude. Mas a igreja, ela pode ajudar. E claro que o pastor tem que ter sabedoria. Mas uma das coisas que eu falei com você há pouco, é o pastor ter que ganhar o coração e ganhar credibilidade. E para isso, eu vou contar uma experiência. Eu cheguei na igreja, juntou lá um homem, a igreja é muito pequenininha, lá em Pederneiros, no final. Aí vem um grande empresário, na igreja do interior, com 30, 40 pessoas, chegou lá um advogado, um engenheiro, ele sobe até no palanque. Porque ele é uma pessoa, uma referência, isso há 30 anos atrás. E aí ele começou a me dar oferta. Falou, isso eu entrego lá na igreja, isso eu entrego. Isso durante um ano. Chegou um dia que esse homem sentou com a minha tesoureira e fez um balanço. Alguns podem pensar, puxa, ele desconfiou de você. Não, ele queria saber o que estava no meu coração. Ele fez um balanço dos dias, do quanto que ele havia me dado. E tudo bateu. Para a glória de Deus. Esse homem se tornou o maior investidor da minha igreja. Eu construí, era uma igreja de 40, 60 lugares. Ela se tornou hoje uma igreja de praticamente 300 lugares. Grande parte, eu, desde de novo, o cara quer me entregar dinheiro, eu não recebo. O cara leva e entrega. Irmão, domingo tem culto, você leva lá. Ah, pastor, não, porque eu não posso ir. Não, então, agora está mais fácil. Agora o cara transfere no celular. No telefone, cara. Mas eu estou falando 30 anos. Não, não está sabendo. Mas é para testar a credibilidade, a entregabilidade do reverendo. É uma dica boa para todo pastor que está... Credibilidade. Não é? Integridade, conservar o caráter. Fala, Rebis. Rebis, eu quero que o senhor... Fala o que o senhor quiser e depois eu pergunto. Tá. Mas no dia que eu fui ordenado, dia 17 de janeiro de 1982, em Bragança Paulista, reverendo a Milka Ovidio Borba. Claro! Uma cabeça incrível. Lembrei desse lugar. Eu tenho três conselhos para lhe dar. Falei, puxa, coisa boa. Primeiro, conheça o melhor que você puder da sua Bíblia. Conheça o melhor que você puder da história da igreja. Conheça o melhor que você puder da língua portuguesa. A Bíblia é o seu conteúdo. A história da igreja é a sua pedagoga. Se você não aprender com ela, ela vai virar sua coveira, em vez de ser sua pedagoga. E a língua portuguesa é porque se você não falar de uma maneira correta, você vai criar ruídos de comunicação ao transmitir a palavra. Que foi uma bênção para a minha vida. Então, gente boa, quer dizer, a gente ter o coração aberto para escutar bons conselhos no começo do pastorado, bons autores, aconselham a gente, pastores mais velhos. Eu lembro do mestre Antônio Elias falando assim, não deixe o altar, não deixe sua vida de oração, esfriar. Qual a sustância? Marca a vida, né? É, pastor Wilson. Eram homens que falavam e viviam isso que falavam. No começo do pastorado, assim, pregação. O cara quer abafar, mas ele tem ali, quer dizer, mesmo que ele tenha 20 membros, os 20 membros, gente boa, vai te ouvir toda semana, ele vai receber oferta. E você está falando uma coisa tão fracassada. Dá uma dica sobre pregação aí, Ré. Porque eu já vi, colegas, infelizmente, que pelo fato de ter pouca gente, ele não tem o devido cuidado para se preparar. E a paixão. Então, acho que você precisa preparar-se do mesmo jeito que se você fosse pregar numa igreja de 700 membros, mil membros, pregando para 20, porque o povo pode ser até analfabeto, mas bobo não é não. E Jesus está lá. E Jesus está lá. E Jesus está no culto, menino. Então, ânimo para pregar, entusiasmo, pôr o coração, pôr a mente, pôr a alma. Eu não sei se isso acontece contigo, contigo, mas eu fui pastor de uma congregação numa favela, e eu ia para uma reunião de oração que tinha uns 12, maioria e 12. Menino, os sermões que eu preguei lá, eu já preguei em congresso para pastores, com mais de 10 mil pastores. Uau! O sermão que eu preguei para eles. Só atualizei uma e outra ilustração, mas isso que o Rebo falou era um conselho lá de trás que alguém deu. Não se esqueça, quando você estiver no culto, não olhe o povo, olhe que Jesus está lá. É a ele que vai dar conta. Isso também. E nem sempre, né? Isso agora a gente fala assim, o cara acha que a gente é meio anjo. Anjo não. E teve muita falha, muita despreparação, mas o conselho ficou na alma. Isso mesmo. Uma martelada aí. Agora que nós estamos assim, três conselhos que você daria para um pastor iniciante. Uau! Você transfere para o mestre enquanto você pensa? Não, não, ele já tem uma ponta da língua. Se ele falar, ele acaba o meu repensório. Não sabe, não sabe. Não, e ele só tem direito a três também, barulho. Mas ele já abarca tudo. Eu creio que a questão do coração do pregador é a santidade, é muito séria. Porque a hora que você perde a dignidade, mesmo escondido, você perde a sua autoridade. E sem a autoridade, as pessoas pregam até a doutrina reformada. Mas aquilo só atinge a mente, nunca o coração. Então não pode perder a dignidade para não perder a autoridade. E o estudo, a inteligência e ganhar o coração e a credibilidade. Eu acho que as coisas na igreja, por exemplo, eu tenho ouvido falar de gente que faz mau uso dos recursos da igreja. Hoje está muito em moda. E pastor já é visto pela sociedade com alguém que se aproveita dos recursos. Só que é dinheiro. E aí? E aí se você der chance, aí que vai mesmo. Dinheiro é bom também, né menino? É bom, é bom. É bom, mas o seu dinheiro, não o dos outros. Exatamente. Não o da igreja. Não pode misturar as coisas. É, meu salário é meu salário. Os recursos da igreja são os recursos da igreja. Isso para mim é fundamental. Reves. Bom, eu queria recordar aquele texto de Jesus com Pedro, o Restaurante Pedro. Tu me amas. Jesus precisa ser a grande motivação da nossa vida. Ame o Senhor. É ele, é ele. Segundo, amar as ovelhas. Amar. Você gostar das ovelhas. O pastor tem que ter cheiro de ovelha. Cheiro de ovelha. E terceiro, se prepare. Sua camisa. Gasta a sola do sapato. Gasta a sola do sapato. Pneu do carro. Paulo e dos lados, aqueles que se afadigam na palavra. Então, é trabalho. É trabalho mesmo. É aconselhamento, é visitação, é pregação, é ensino, é vida. É preciso ter a alma. Me dê uma palhinha. Claro. Porque nós vamos fazer um congresso para o Sr. Jeremias. Opa, direto lá. Direto lá. Olha, gente. Nós três aqui estamos muito preocupados com uma coisa. É com essa nova geração. Nós já estamos, já... Vocês dois, não me coloquem. Nós não teremos mais 120 anos de ministério. Não teremos mais 120 anos de ministério. Então, o que acontece? É muito importante investir na nova geração. E luz para o caminho, juntamente com o pastor Jeremias. Nós estamos juntos. E eu estamos juntos aqui. Está vir, veja. Pensando em investir nos nossos... O pastor Jeremias já faz isso de uma maneira brilhante lá em Belo Horizonte. Verdade. CPL. Eu já participei. E nós vamos fazer o ano que vem, em agosto do ano que vem, em Sorocaba. 2020. 2020. Agosto de 2020. Um congresso especificamente sobre pregação transformadora. Você venha. Jeremias vai estar falando. Ronaldo Lidori, que é a sustância, vai estar falando. Não, aquilo é brutal. Aquilo é... Eu estou no primeiro banco lá, digitando. O Santo Arival vai estar falando sobre pregação de igreja. Bom, está bom. E você vai estar partilhando conosco sobre pregação biográfica. E se Deus permitir, eu vou falar sobre pregação expositiva. Maravilha do céu. Já está aberta a inscrição, hein? Então, garanta a sua vaga. Pastor novo, gente. Mobilizar a igreja. É, vai ser uma bênção. Se o pastor não sonhar e não pôr sonhos na cabeça da igreja, a igreja não vai. Então, o pastor tem que falar, nós vamos pôr a igreja para orar. Como? Pense. Criatividade, né? 21 dias de jejum e oração, toda segunda-feira do mês. Nós tínhamos lá na oitava, todo primeiro domingo, jejum e oração. Gente, vinha pouca gente, vinha tal, depois foi encorpando, aumentando. Mas o pastor precisa pedir a Jesus uma ideia para mobilizar a igreja para ficar mais perto de Jesus. A questão de ser fiel e ser relevante. Você precisa ser relevante. É falar para o seu tempo. Exatamente. Conhecer a sua época, para você não falar uma coisa estuada da realidade que você está vivendo. O conselho, o conselho da igreja, ele tem que segurar o pastor. E não chuchar o pastor. Tem pastor que é tão incomodado que fica parado. O conselho, ele gosta de segurar o pastor. Não é o pastor, isso aí não. Dois conferências, não. Plantar mais uma igreja, não. Pulsiona o homem, gente. É. Em vez de... Deixa o homem trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Oi, gente boa. Como você viu, você pode acompanhar nas redes sociais, sala de prosa. Pode mandar uma pergunta para nós aí, nos seus comentários. Nosso desejo é compartilhar para que seu ministério vá adiante. De novo eu falo com você, jovem pastor. Qualquer que seja a pressão, não jogue a toalha. Troca de toalha. Mas fica firme aí, hein, varão. Ó, testemunho dos irmãos que venceram grandes dores e grandes retalhas. Vamos orar junto por você, para nessa hora Deus lhe sustentar. Reverendo. O ar por nós. Vamos lá. Deus, nós te agradecemos o privilégio de estarmos aqui ao redor desta mesa. Essa sala de prosa. Partilhando nossas alegrias, nossas dores, nossas lutas, mas as tuas vitórias na nossa vida. Amém. Rendemos-te graças por esses colegas que estão, meu Deus, começando, outros no meio da caminhada, outros já encerrando a jornada, mas todos envolvidos na tua obra com a mesma motivação. Trazer glória para o teu nome, anunciar o evangelho e pastorear as ovelhas de Cristo. Dá-nos sabedoria, dá-nos amor, dá-nos paixão. Amém. Dá-nos a unção e o poder do teu Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar conosco sempre em sala de prosa. Sala de prosa, compartilhando com alegria o testemunho do evangelho, impulsionando sua vida para agradar a Deus. É um oferecimento da oitava igreja presbiteriana de Belo Horizonte. Nunca foi lá, não? Perdeu a viagem? Nunca foi? Ó, bem-vindo. E luz para o caminho, uma agência missionária que está a seu serviço para ajudar você na caminhada cristã. Se você nunca leu, cada dia, um devocionário produzido pela LPC, você está atrasado, Zé. Ó, siga-nos nas redes sociais que está aí e você saberá mais como impulsionar, como cooperar com luz para o caminho e oitava igreja presbiteriana. Um abraço, gente boa. Você, turma, benção. Um grande abraço. Deus abençoe você. Deus abençoe a todos. Amém. Amém.